e aí pessoal beleza antes alfa na área bora ganhar no mínimo um milhão e quatrocentos mil no GTA online bora lá então pessoal exatamente pessoal a dois dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal dizendo que você poderia ganhar de um milhão e quatrocentos mil até aproximadamente 2 milhões dentro desse mês no mês de outubro como é que você vai fazer isso eu já vou explicar mas agora eu já quero pedir para vocês logo no início aquela força no canal com seu like nesse vídeo pessoal tô entrando aqui no jogo Olha o que aconteceu vou receber o alerta parabéns você ganhou um milhão e quatrocentos mil e itens em jogo mas que itens em jogo são esse aí também vou explicar já já então vai dando aquele like por favor compartilhe esse vídeo se você não for inscrito no canal ainda por favor se inscreve aí ative o Sininho para receber notificações dos nossos vídeos não perder nenhum eu sempre lembro pessoal que lá que vocês ajuda muito na ativação do canal muito obrigado mesmo e comentem então vamos lá há dois dias atrás eu trouxe para vocês um vídeo falando para quem associar a conta no Prime do Social Clube com Prime vai ganhar de um milhão e quatrocentos a dois milhões dentro desse mês aqui mais itens os itens são 200 mil semanal que você vai ganhar então seria 200 mil agora na próxima semana mais 200 mil é mais ainda uma uma boate totalmente de graça para você comprar lógico você vai pagar depois você vai receber o dinheiro de volta na sua conta vai ter 60 porcento de desconto no deluxo ou deluxo como vocês preferirem quando você comprar o deluxo vai ter que pagar mas depois você ganha 60 porcento do valor de volta na sua conta fechou eu por exemplo não vou comprar porque eu já tenho aqui bastante deluxo não vou precisar fazer essa demonstração referente a boate eu não recomendo quem já tem a boate comprar novamente porque mesmo tendo o valor de volta e mesmo essa semana a boate estando com desconto acaba não compensando porque você tem que comprar as melhorias de novo aí você vai gastar mais vai receber o dinheiro que você pagou pela boate de graça por exemplo 792 mil seria o valor que eu receberia de volta porém eu ia ter que gastar e mais um pouco para fazer a reforma garagem e tudo mais eu ia gastar no total geral um milhão duzentos e cinquenta então no fundo é acabar gastando uns 500 mil por isso que eu acho que não não compensa para quem já tem agora para quem não tem na minha opinião vai valer a pena poxa pessoal perguntou mas eu tenho que pagar o prime pessoal o prime tem sete dias de graça e eu recebi em 48 horas então se você receber penso eu tá bom penso eu você recebe e depois você quiser cancelar a sua assinatura você já gastou seu dinheiro não tem como retirar de você porém eu acho que vale a pena vocês permanecerem lá no prime porque é muito legal mesmo é como se fosse a netflix e é mais barato que netflix ou seja eu associei minha conta no prime com social clube poxa não sei como fazer isso ou eu já fiz até agora não recebi quando acabar esse vídeo daqui a pouquinho vai terminar esse vídeo vou colocar na sequência o outro ao invés de colocar o link do vídeo eu vou colocar o vídeo novamente para quem não sabe associar a conta ou quem já associou a conta e não conseguiu receber o que precisa fazer para receber combinado então vamos lá ó tô mostrando aí se fosse comprar eu ia gastar um milhão 210 depois em alguns dias pode demorar até sete dias para receber esse valor de volta e o que que aconteceu eu ia ter que gastar na realidade 500 mil então para quem já tem na minha opinião não compensa para quem não tem vale a pena pessoal então agora vou passar o vídeo completo associei minha conta a dois dias atrás postei o vídeo para vocês aqui 48 horas depois recebi 1 milhão 400 mil 1 milhão é da promoção para quem se inscrever até o quem associa a conta até o final do mês depois tem mais um milhão que é 200 mil toda semana bora assistir então vídeo para quem não sabe lá aqui no vídeo grande abraço para vocês e até mais pessoal e aí pessoal beleza antes alfa na área agora ganhar até 2 milhões no gta online bora lá então pessoal exatamente pessoal você pode ganhar até 2 milhões se você já for associado ter a sua conta lá do social clube vinculada na prime agora se você não for associado ainda você pode ganhar 200 mil essa semana e mais um milhão e mais 200 mil semana que vem 1 milhão e 400 mil olha que demais são esses benefícios do prime que você pode ganhar se você vincular a sua conta tem muita gente que tá dizendo que você não está recebendo mesmo depois de vincular então bora aprender como resgatar os seus prêmios reparem só eu vou ampliar a tela na tela para vocês a imagem você precisa visitar esse site gamin amazon.com barra gt1 gta o ok que é gta online para ver como resgatar os seus benefícios em seguida você vai clicar em resgatar o meu já está resgatado e veja só obtém até 2 milhões neste mês olha que demais você clica aí em resgatar vai aparecer para vocês a opção do prime com social clube vincular com amazon aí você precisa vincular se você não estiver logado no social clube você precisa clicar iniciar em seguida você recebe essa mensagem e aí você vai clicar em permitir depois disso já vai estar vincule sua conta da amazon já aparece basta você clicar em ver benefícios do redhead ou do gta online porque eu tenho do redhead e do gta online também porém pessoal em até 48 horas você vai receber uma mensagem confirmando a sua inscrição quando você entrar no jogo então precisa aguardar até 48 horas para receber essa mensagem e alguns benefícios levam de 7 a 10 dias para serem pagos então a partir daqui que você vinculou vai ter que ter um pouquinho de paciência eu acabei de vincular minha conta então eu tenho que aguardar até 48 horas para receber uma mensagem no jogo isso eu não posso estar jogando né eu tenho que sair do jogo e voltar no jogo no jogo em até 48 horas e depois você vai receber seus benefícios ou seja precisa ter um pouquinho de paciência logo que você vincula combinado lembrando que essa semana tem um bônus especiais para todo o mundo que tem a sua conta vinculada que é 200 mil em dinheiro direto na sua conta tem ainda a boate de vespúcio canal de vespúcio tá de graça se você já tem ela ou tem outra compra que você vai receber o dinheiro de volta e ainda tem 60 por cento de desconto no deluxo ok tá aí pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo peço que vocês deem like no vídeo compartilhem com os amigos nas redes sociais quem não é inscrito no canal ainda por favor se inscreva aí ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal muito obrigado mesmo um grande abraço para vocês e até mais pessoal lá aqui no vídeo em vou aproveitar e mostrar para vocês a boate que você vai receber de graça essa aqui um abração pessoal